Bom, um kit coordenado, você pode até ter uma ideia de que o preço é muito caro, né? Por ser coordenado, por ter muitas peças, mas aqui dentro da fábrica, na M Martã, você vai encontrar mais de 20 estampas diferentes com tecidos importados, um kit de 8 peças, por quanto você imagina? 3 pagamentos de 70 reais? Não! 3 pagamentos de 45 reais você compra um kit, qualquer um deles que você está vendo. Com 8 peças, tem o edredom, o jogo de lençol, o lençol de baixo, o lençol de cima, duas almofadas, dois portas, travesseiros, tudo com, assim, composê, tecido importado. Nós temos o tamanho normal e o tamanho 15 size, pelo mesmo preço, de 250 reais, 3 pagamentos de 45, não vale nem a mão de obra para fazer. Olha, a qualidade que eles trabalham, e você pensa que vai faltar edredom? Dá uma olhada lá para cima, olha o que tem no estoque aqui da M Martã. Gente, edredom e conjuntos coordenados que não acabam mais para você escolher. Você que é mais moderna, mais clássica, ou então você é mais conservadora, tem para todos os gostos, são várias estampas diferentes. Essa aqui, por exemplo, é o meio estação? Aqui, edredom, meio estação. Tanto faz casal, solteiro, de berço, porque nós fabricamos, duple face, anti-alérgico, 3 pagamentos de 9,90 reais. Você viu que eles não levam vantagem por ser de casal, ou então de solteiro, ou de berço, não. Aqui colocaram tudo o mesmo preço, porque é dentro da fábrica, gente. Então só falta você aproveitar. Avenida Salso Garcia, 3117 no Tatuapé. Tem na Fradique Coutinho, que número? 578, que é em Pinheiros. E na Juru-C? Na Juru-C 1001, em Moema. Nós aceitamos todos os cartões de crédito. Essa promoção é para a semana inteira. Inclusive, nós vamos estar abertos no domingo, esperando você, hein? Que horas no domingo? Das 9h até as 17h. M Martã, não perca mais tempo, corra para cá e fala o telefone rapidinho para a gente. 9420099. Não deixa para depois, né? Vem correndo. Obrigado. Obrigado.